Se inscreva no canal. 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 E... 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 Guchi? Bochi? Olá! Olá! Hey! Como você está? Oh, atenção! Meu corpo está saudável. Oh, Guchi! Olá! Oh, você vai com mimar a férias. Mes amigos, eu não sou. Você sabe que eu não posso reforçar. Mas eu devo d'abord terminar esse trabalho. Mas você deve ter uma férias. Eu vou lhe arperar. L'espoir da família repousa sobre esse chão. E você vê que eu lhe abandono? Então, eu vou lhe dar. Então, eu te menti? Claro que sim. Eu estava medo que você pudesse encontrar um homem que você preferiria e ir a começar a ouvir. É então o que você te dizia. Então, eu vou lhe dar. O que? Não, eu não posso. Eu devo terminar o trabalho. Oh, Guchi. Eu vou fazer algumas minhas. Você sabe? A cada vez que eu me guarde, isso me lembra o que eu te amo. Olá! Eu prefiro também passar o tempo com você. Mas... Oh, se você pudesse. Oh, se você pudesse. Oh, se você pudesse. Você não pode entrar agora. Não. Você deve estar aqui e lhe dar a fim do seu trabalho. Você tem um pai... Meu pai não sabe o que eu faço. Eu vejo que você está espiritual. Eu vejo que você está espiritual. Se guarde, você está bem lá para você. Isso não é o problema. É isso que eu quero. O que você está? Olá. Vamos lá. Princesse. Laisse-me vir com você. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu posso tomar soin de mim. Eu vou voltar. Princesse. Princesse. E vocês? Os mais que você terminou o trabalho, nós vamos entrar. Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 . Eu vou te dar uma leção publicamente, e isso se fará em um lugar público, você todos, não haverá um excepção. E Gui, talvez você possa enviar o guarda para ir ver na casa da cidade que você vai ver. Você conhece o nome da casa dos vagabundo? Ele que desapareceu com a minha filha. Você conhece alguém? Sim, sua majestade. Eu lhe ouviu a ouvido o nome da família. Sim, mas não conhecemos o nome da família. Eu quero que você se busque em todo o local. Cada casa, cada casa, cada casa. Em todos os lugares. E seja certeza que ela vai entrar. Se ela não vai entrar, Ninguém de vocês nunca vai entrar em sua terra. Enquirem todos minha presença. Sim, majestade. Nós devemos fazer algo. Você e você, venha. Suive-me. Vamos. Você. Prende esse caminho. Eu-me. Adorei, você. Încinde. Ei, você? Eu o신 como foi isso. Eu éum Im最後no frio Eu! Bojie, Bojie, Bojie Eu já conviví que alguma coisa Il y a alguém que me chama? Não, meu coração tem que me chama Bojie, Bojie, Bojie Bojie, Bojie Amonti C'est qual o problema? Qu'est-ce que tem no problema com você? Eu vi um guarda e um guarda e um guarda Enchante de escarcha para mim E, pois? Ah, ah! Como vai jogar? Olá s'il te plait Os guardes do palais estão tentando te rechercher. O quê? Espere, eles são os guardes de meu pai. Meu pai está tentando me encontrar. Olha! Eu pensei que os guardes não vão entrar no palais sem você. Ei, eles vão esperar até que você volte. Sim, mas eu acho que eles estão voltando sem eu. Ei! Meu Deus, deixe-me te acompanhar na casa. Ok, tu resta lá, ok? E diga aos guardes que você não viu. Ok? Ok. Fai de beaux rêves. Amoche, vire que eu te retorne à casa. Olha, sopudas! Ok, bye. Eu não entendi. Vamos brincar! Eu quero tirar tudo e a partir! Estimulado. 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 No." Por nome do Igwe, você tem algumas horas de sair daqui. Eu repito, todos os que vivem aqui devem se apresentar aqui agora. O que é? O que é? É qual é o problema? No nome do Coração? Você vê alguém que se chama Abuchi? Não, 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 não. Não, não, não. Fale atenção, velho homem. E se eu realize que você vai mentir, você será persecutado, sem péssos. Sim, nós temos uma pessoa que tem o nome de Abuchi. É nosso primeiro filho. Onde está ele? Nós queremos ver ele. Mas por que você não quer ver? Eu estou lá. Sim, não. Por que? Vamos lá, eu disse, vamos lá. Mas o que é ele? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou lá. Ele faz o quê? O que você fez? Abo-dee! 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 Que você fez? O que você fez? O que você fez? Ei! Olá! Olá! Olá, mãe! Olá, vem aqui! Eu disse, vem aqui! Olá, mãe! Olá, mãe, o que você foi? Eu não fui embora, eu não sei o que foi. Você era suposada de ir à casa direto na casa depois de casas? O que você estava indo? Ah, eu estava indo para o meu irmão. Qual amiga? Ela não se sentia bem. E seus pais não estavam à casa. Então, eu fui ver ela. E eu fiquei restando. Você disse a Ogweze? Ou um de guarda antes de partir? Eu lhe disse... Olama, por que você está morto? Papá, eu não te mando. Igwe, por favor, ela está à casa agora. É o mais importante. Igwe, eu sou desolente. Eu quero falar à minha filha sem ser interrompida. Eu sou desolente de você. Olama, por que você me trompe? Papá, eu não me mando. Eu não me mando. Guarda! Olama, você vai para o Okaboo. Eu quero que você vá para o Okaboo. E me mande a filha, Erima. Aména-la aqui, agora. Igwe, me desolente. Olama, por que você dorme? Olama, pode ir para o Lili. Olama, por que você está aqui? Olama, você está aqui? Olama, você vai para o Okaboo. 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 Mas, Votre Altesse... Eu disse, libera-la e deixe-la partir. Minha filha é já à casa. Se lhe saiu, então deixe-la partir. Libera-la. Agora, partez e dite-la que você não encontre-la. Est-ce que você entendeu? Diga-la. Sim, Votre Altesse. E você, revi aqui. Vem lá. Não importa a forma como o monstro é fachou. Mas, marcha no meio da foria não é a melhor coisa. Há alas animais sauvagens. Eu te previens. Esa de te encontrar. Um lugar para te cagar. Eu não quero te prevenir. Est-ce que você entendeu? Agora, vai lá. Eu disse, vai lá. Votre Majesté, nós temos procurado por tudo. Nós temos procurado por tudo. Nós não temos procurado por tudo. Nós temos procurado por tudo. Você pode ir. Você pode ir. E esseügular. Nós temos procurado por tudo. Marene? Marene? Nos salutations, Marene. Nos salutations, le sœur. Faites-se que vous étiez un prof de fer. Oui, Marene. Marene, Marene, appelle ma fille et dis-lui que je vais la voir maintenant. Bonjour, comment tu vas? Assieds-toi. Excuse-moi. Maman, tu m'as fait vivre. Oui, je l'ai fait. On n'a pas encore eu le temps de parler à propos du mariage que tu étais allé l'autre fois. Comment ça a été? Beaucoup de choses se sont profondes. J'étais actuellement en train de penser à ce que je pouvais faire. Ce n'est pas trop tard de me relater cette bonne histoire, mais tout d'abord, comment se porte l'homme que tu avais aidé? Actuellement, elle va bien, j'imagine. Il n'y a rien qui ne va pas avec cet homme, et tu le sais. J'étais avec sa maman avant hier, avant qu'il ne parte de ce village. J'ai vu ce jeune homme, ses soi-disant embauchés. Il n'arrivait même pas à se tenir debout la nuit dernière quand il l'a porté vers moi. Et dis-moi si c'était ton père. Maman, il a du respect à ton égard. Il a totalement raison d'avoir peur de votre présence. Oh là! Aussi longtemps que tu te comportes comme une enfant, je te demanderai de te concentrer sur ce qu'est ton père. Il vous fera tous les détents et il va les découvrir. Non, maman. Papa ne doit rien savoir, ok? Jusqu'à ce qu'il sera prêt à... Prêt en quoi? Pour sa mort? Comment oses-tu, Ola? Tu es un soin royal. Peu importe qui sera ton mari de demain, mais il a la chance de devenir le roi de ce royaume. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es notre seul enfant, garçon et tant que fille. Ton père refuse d'épouser une autre femme juste pour le respect qu'il a envers moi. Et je l'ai promis que toi, tu épouseras l'homme qu'il va choisir pour toi. Tu essaies de détruire la mort et le respect qu'il a envers moi. Non, maman. Pourquoi? Papa ne peut pas faire un choix pour moi. Il veut seulement me donner un étranger. Je ne veux pas passer le restant de ma vie avec un étranger. Ola. Tu apprendras comment vivre avec cet étranger. Demain, cet étranger sera ton meilleur ami. Non. Abou, tu étais bon à rien. Il est un désastre qui va t'arriver et arriver à nous aussi. Maman, comment tu peux dire ça? Pendant que tu ne nous connais même pas. Je n'ai pas besoin de les connaître. Un mot suffit pour le sage. Je n'ai pas besoin de les connaître. Papa. Papa. Papa, si tu as quelque chose à dire, je préférerais que tu parles. Pourquoi ce silence? Hein? Avou, tiens, mon fils. Au revoir. Je suis un vieil homme. Je te regarde avec fierté. Je rêve de ce jour où tu deviendras un homme. Un homme marié avec tes enfants. Si grand et si important dans les mains. Je sais rien. Je sais rien. Ne t'inquiète pas. Ok? Dans ta tombe. Hein? Nous serons plutôt dans nos tombes. Papa, de quoi parles-tu? Tu as l'air bizarre. Je parle de la fille de notre Hugo. Écoute-moi d'abord. Elle ne sera jamais une bonne femme pour toi. Dis-moi dans un autre village. Je préfère qu'on change des sujets, papa. Je n'ai pas envie de changer des sujets. Je préférerais tout sortir et les laisser ouverts. J'ai vu ta maman sortir de l'homme pendant qu'on était en train de t'emmener. Elle a versé des larmes pour une première depuis 20 ans. Je ne pourrais pas me tenir sur mes deux pieds. Papa, c'est juste pour un moment. Et tu penses qu'on aura les... Oh, Abuchi, reste très loin de cette fille. Reste très loin de la fille du Hugo. Pourquoi ne peux-tu pas ouvrir tes yeux et voir comment c'est en réalité? Papa? Papa, tu veux dire? Tu n'approuves pas que la femme qui mon cœur a choisi. Hein, papa? Tu as choisi? Et tu as choisi d'emmener la mort sur nous. Je ne vais pas être d'accord avec ça. Oh, je récite ton message. J'espère que tout va bien. Tu devais être avec ton père en ce moment pour préparer la nourriture de demain. Abuchi, je suis en fête. Et je veux que tu sois là. Je n'ai aucune raison d'être là. Aucune raison? Oui. Ma famille est en train de le célébrer. Oui, c'est la fête de ta famille. Oui, beaucoup de princes souris de différents villages viendront partager le mot avec toi. Je ne sais pas. Qui suis? Je... Je n'ai rien du tout. Je n'ai ce qui est moins que rien. Tu n'es pas un moins que rien. Tu es l'homme que j'aime. C'est la raison pour laquelle je veux que tu sois là. Mais, Ola, je n'ai rien à offrir à ta famille comme un cadeau. Rien du tout. Prends ceci. C'est quoi ça? Où est-ce que tu m'as trouvé? Ce n'est pas important, ok? Non, 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 réponds-le. S'il te plaît, je veux que tu sois présent. Et que tu te présentes avec. Je veux que tout le village sache et te respecte. S'il te plaît, sois là, ok? Je dois partir maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Majesté, Oviatulou, le prince de la terre de Oubana est ici pour exprimer ses civilités et de rendre hommage à vous et à votre famille durant cette célébration de Ougumba. E depois, ele será Amadi, filho de Ukebu, Igwe de Amelou. E depois, nós aprescemos, filho de um emprego, o 5º, Igwe de Enyama, são lá para lhe hommage. Vamos começar, vamos! Vamos lá. 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 Adane, vamos partir. Vamos nos desbrilhantes. Vamos nos partidos. Adane, eu te desejo 15 dias. Você terá um homem que temerá. Como eu amo, Olama. Prends-me isso. Prends-me isso. Você deveria levar a dois-nos. Mas... Você deve levar a dois-me direção, Juste à côté de la rivière Cela va vous conduz Au bon endroit Allez-y Pourquoi? Pourquoi tu as feito ça? Non Le vrai amour Est éternel Quand le Dieu Me bénira encore des enfants Ma première fille Aura que nous en a terminé Merci Mais Vous devez partir maintenant Mon père Et ma mère Seront l'habitue avec nous Allez-y Ada Pour un soigne de toi Hein? Pour un soigne de ma mère Je n'essaierai Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada